Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te explicar porque você não deveria de jeito nenhum comprar ações agora. Eu resolvi fazer esse vídeo rápido porque tem pessoas no WhatsApp falando que vão encher o bolso de ações daqui a 15 dias e pessoas falando nesses últimos 15 dias que já comprou várias vezes quando teve queda. Eu falei, pessoal, sou completamente maluco, né? E vamos lá, isso aqui não é uma dica de investimento e eu também não sou um guru do investimento com a bola de cristal. Eu vou te mostrar com dados que isso não faz sentido, tá? Então não corra esse risco desnecessário. A gente sabe que existem, sim, grandes especialistas na bolsa de valores que trabalham com isso há muitos e muitos e muitos anos. Pessoal que trabalha com margin call, com short, né? É outro tipo de gente, tá bom? Esse vídeo aqui é para 99,99999% das pessoas, tá? Pessoas que vão quebrar a cara, né? E, inclusive, se for tentar fazer short, vou tentar fazer margin call, a chance de quebrar a cara também é 99,99999%. Antes de começar, eu vou pedir para você ver o nosso conteúdo exclusivo lá no Telegram, tá bom? A gente tem o nosso grupo do Telegram, nós temos a nossa lista de conteúdo exclusivo e também no nosso Instagram. Tudo aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro, uma notícia boa, né? O Donald Trump apareceu, né? Um pronunciamento e o mundo inteiro assistiu e ele disse que existe, sim, um tratamento para o coronavírus, que é um remédio antimalárico, né? Que é usado contra a malária. São remédios baratos, parece que é a combinação de dois remédios. Tem vários médicos nos meus grupos, né? Eles colocaram lá o estudo de Stanford, dando 100% de cura, tá bom? Em coisa de seis dias sem sequelas. Um negócio revolucionário, super interessante. E aí agora, né, para você não ser mais um maluco que está entrando na internet comprando remédio, para quem não sabe, inclusive já acabou o remédio em vários lugares e pessoas que realmente precisam disso, tá? Não pessoas que têm coronavírus, mas que têm outras doenças que precisam disso, não estão achando remédio. Então isso é maluquice, né? Então se você entende o básico de economia, sabe que você não precisa comprar nada disso. Inclusive está mostrando, né, vários estudos dizendo que se você é saudável e você tomar um tipo de remédio desse, você pode ficar até cego. Ou seja, esse tipo de remédio é apenas para quem confirmado que tem coronavírus. E aí um outro dado interessante aqui, o pessoal falando que coisa de 97% das pessoas que pegam coronavírus são assintomáticos. A pessoa pega e nem sabe e sara e nem sabe, tá? Por quê? Por conta de criança, pessoas jovens, pessoas saudáveis, que simplesmente nem sabem que aquilo ali aconteceu, né? Então assim, não viaja. Então assim, primeiro você tem que estar comprovado que você realmente tem a doença, né? Vai ter que fazer um exame, vai estar tudo comprovado. E aí vai ter um acompanhamento médico para usar esse tratamento, etc. Então, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Então essa notícia é muito boa e na hora a Bolsa de Valores reagiu nos Estados Unidos, no Brasil e em vários lugares. Só que hoje já tem vários aí, né? A mídia, a famosa mídia, o famoso jornalismo. A gente sabe qual que é a intenção deles, todo mundo sabe, né? Qual que é a intenção deles falando que o Donald Trump está viajando, que ele está fazendo, né? Como é que é o nome que eles falaram? Falsas promessas, né? Falsas roupas, alguma coisa assim. Então assim, cara, eles estão falando assim, tentando realmente diminuir essa grande descoberta, diminuir esse tratamento, inclusive a Anvisa aqui do Brasil dizendo que não tem nada comprovado, que esse uso ainda não foi aprovado, etc. Ou seja, né? Quanto mais a gente olha o que está acontecendo, quanto mais a gente olha as notícias, vê a mídia, mais a gente fala, cara, se tem alguma coisa errada por trás disso. Porque é só negativismo, quando aparece uma notícia boa, todo mundo joga água em cima. Então é muito estranho o que está acontecendo. E aí, claro, quem aqui já assiste o canal há muito tempo sabe da grande crise mundial, o pessoal já assinou o Crypto Club, recebeu o relatório explicando o que iria acontecer. Ninguém sabia o que ia ser agora, achou que ia ser ou mais tarde ou no ano que vem. Mas o que iria acontecer é o que você tem que fazer. Então a gente está com o relatório aí e estamos também com outra coisa legal, que a gente está agora com o curso de investimentos. Ou seja, para você aí que está querendo aproveitar essa oportunidade, tudo aí no Crypto Club vai estar aqui embaixo na descrição. Meu nome é Roberto Pantós, assistindo o Investidor, é anarquista. Então vamos lá, gente. Então sim, tem muita coisa estranha acontecendo, tá? Aí existe a teoria número um, que seria literalmente um colapso econômico, a destruição de todo o nosso tema financeiro, que eu rezo para que isso não aconteça, tá bom? Porque se isso acontecer vai ser extremamente grave. Então não vamos pensar nisso, tá bom? Existem algumas medidas estranhas que o governo estão tomando, algumas pessoas falando que tem alguns decretos no mundo inteiro aí, permitindo que o governo consiga tirar o seu dinheiro do banco. E aí, inclusive, no nosso relatório a gente falou sobre isso, e eu falei o seguinte, gente, não dá para pensar nisso. Porque se isso acontecer, meu amigo, aí é comprar escopeta, né? Tipo assim, é apocalipse zumbi, The Walking Dead, né? Então não vamos pensar nisso, não se preocupe com isso, relaxa. Eu gravei um vídeo mostrando, ó, gente, o nosso último vídeo aí do YouTube, seja uma luz na escuridão, fique tranquilo, se acalme, né? Que isso vai passar, e eu estou muito otimista que isso vai passar e que rapidamente terá uma vacina e esse tratamento finalmente vai ser liberado aí para as pessoas, né? Mesmo que a mídia não queira isso, mesmo que tudo esteja, né? Parece que planejado para ficar tudo cada vez pior, né? Ao invés da gente focar nas soluções e que o existe de melhor. E mais uma vez, né, gente, a gente também está vendo uma economia migrando aí para o mundo digital. Tem um lado positivo, que você vai fechar grandes negócios pela internet, isso é muito bom, né? E tem um lado negativo, da gente se distanciar cada vez mais das pessoas, né? E o futuro dirá, né, o que foi essa pandemia que aconteceu, se realmente foi tão grave, se a gente vai descobrir lá no futuro, ou se realmente, né, a nossa precaução valeu a pena. Então vamos lá, gente, o que está acontecendo, né? Essa questão toda, né, dessa grande crise mundial, né? Tem muitas pessoas achando, né, que vão aproveitar essa oportunidade e precisam aproveitar essa oportunidade agora, nesse exato momento. Isso não é verdade, isso não faz sentido, tá bom? Se você pegar o histórico das últimas crises, tiveram crises, tá, que a duração para voltar ao valor, né, ou seja, o patamar que estava antes, demorou, né, até 10 anos, 12 anos, né? Existem algumas empresas de 2008, naquela de 2008, que até hoje não voltou ao valor da ação, né, de 2008. A gente está em 2020, 12 anos depois. Só para você ter uma noção do que eu estou falando aqui para você, tá? E aí nós temos crises menores, como é o caso lá do Joesley Day, né? Que são coisas totalmente atípicas, que são realmente esses negros, tá bom? Que, obviamente, né, a bolsa, ela volta com uma velocidade maior. Mas o que está acontecendo agora, isso não faz o menor sentido, tá? Em 2008, a crise durou em torno de 3 meses, tá bom? Nós temos casos, né, de crises que durou um ano e meio, dois anos, três anos, e a recuperação, tá, dessa queda, em 2008, a gente está falando aí de 3, 5 anos. É só pegar o gráfico, gente, pega o gráfico da SP500, e olha lá, 2008, e olha qual foi o valor antes de 2008, e o valor que se equiparou à crise, né? 5 anos, 8 anos, ou seja, se você perder o dinheiro na bolsa de valores, vai recuperar daqui a 5, 8 anos, tá? Então, assim, você não precisa ter pressa, né? Você que está querendo especular, ganhar dinheiro na bolsa agora, não existe motivo para essa pressa. Por que precisa ter pressa? Se o negócio vai durar meses ainda de queda, né, e vai demorar anos de recuperação, ou seja, se você comprar a ação, sei lá, daqui a um ano, a chance de você aproveitar os ganhos ainda é enorme, é gigantesca. Então, para que correr esse risco desnecessário, tá bom? E outra coisa também, né, gente, vamos lá. Brasília, hoje, agora, tá? Eu estava lá no consultório, aí eu peguei o carro, saí de casa, e acabou de fechar o comércio. Acabou, foi o dia de hoje. Hoje fechou o comércio no Brasil, tá bom? Nos Estados Unidos, a gente está falando de uma quarentena na Califórnia. 40 milhões de pessoas sem trabalhar nas empresas mais inovadoras do mundo. Gente, o impacto na economia é assim, gente, é fenomenal, como você nunca viu antes, tá? Eu acredito que essa crise vai deixar 1929 no chinelo. Escuta o que eu estou falando, vai deixar 1929 no chinelo. Então, me diz uma coisa, como que, tá? Vamos lá, isso é lógico, são dados óbvios. Como que a gente tem uma crise mundial agora, nesse exato momento, né, o coronavírus agora chegou no Brasil, o comércio parou hoje, tá bom? Nos Estados Unidos parou agora, tem dois dias, três dias, e aí as bolsas vão subir. Qual que é o sentido disso? Para pra analisar. Não tem o menor sentido. A gente não tem a menor ideia até quanto tempo essa bolsa ainda vai cair. Ou seja, na Califórnia, né, parou a economia na Califórnia. Meu amigo, a Califórnia é tipo, sei lá, o quinto, como se fosse um país, o quinto mais rico do mundo. Parou, parou totalmente. A economia mais rica do mundo, os Estados Unidos, vai parar. Meu amigo, a crise vai ser muito maior. Então, não especule, não faça isso de jeito nenhum. E as pessoas que estão fazendo isso são extremamente especialistas, porque todas as outras estão perdendo dinheiro. Eu te garanto que quem está brincando de trade, nesse momento agora, né, com o circuit break, para a bolsa, horário comercial, meu amigo. Você está achando que você preveu o futuro, você fala, caramba, vou comprar agora que vai subir, vou vender daqui a duas horas. Meu amigo, você não tem a menor ideia disso. Menor ideia. Então, a chance de você conseguir fazer um trade desse, é próxima de, não é zero. É 0,00001%. Então, a maioria das pessoas que estão brincando de trade nessa crise, vão quebrar a cara. Então, fica muito ligado nisso, tá bom? E aí, dá aqui um alento para você, fique otimista, tudo vai passar, tá bom? E vai ter um milhão de oportunidades, você pode aproveitar todas elas conhecendo o Crypto Club. É isso aí, até mais.